Ontem nós já mostramos a primeira reportagem do nosso giro pelas unidades de saúde de Blumenau. O Alfredo Pereira, ele esteve ontem na região norte, ouviu a opinião dos usuários do sistema de saúde. E hoje a nossa equipe foi até dois ambulatórios gerais para saber qual é a avaliação que a população faz sobre esse atendimento aqui na saúde de Blumenau. E você pode mandar a sua opinião, já vamos apresentar esta reportagem, e você, enquanto isso, pode mandar a sua opinião também aqui pelo 988719831 para dizer o que você acha sobre o atendimento na saúde pública aqui do município de Blumenau. 988719831 para você mandar o seu recado. Daqui a pouquinho a gente já mostra as primeiras participações. Confira o nosso giro, portanto, desta sexta-feira. Seguimos o nosso giro pelas unidades de saúde de Blumenau e começamos hoje pelo AG Mário Jorge Vieira, mais conhecido como AG das Fortalezas. O que será que os usuários do sistema público de saúde têm a dizer desse local? Na minha opinião, olha, melhor do que quando eu tinha plano de saúde. O pessoal é educado, procura ajudar. Seu Valdemar Giorg estava saindo aqui do AG Mário Jorge Vieira, o AG das Fortalezas. E aí, veio atrás do quê? De atendimento, de medicamento? De buscar uma autorização de exame para minha esposa. Maravilha! Costuma utilizar o sistema com frequência? Sim, direto. E aí, qual é a sua opinião sobre o serviço prestado? Muito bom, não posso reclamar. Eles atendem muito bem, como se fosse praticamente particular. O serviço prestado, assim, sobre os médicos e o atendimento é muito bom. Mas sobre a marcação de consultas e exames, essas coisas, eu acho que está errado. Porque uma vez a gente tinha assim, ó, vinha aqui, marcava na hora, né? Para outra semana e tal, não tinha horário, né? Agora não, só na sexta-feira, dá fila aqui de 100, 100 e poucas pessoas. Aí tem 40, 50 fichas só e daí o resto. Consegui a consulta para amanhã, eu estou muito satisfeita. Já progredi, já para mim é um progresso enorme, né? A dona Jocely chegou aqui no AG, não demorou muitos minutos, saiu de papel na mão. O que a senhora veio fazer aqui, dona Jocely? Vem buscar uma requisição para mim fazer exame de rotina. Costuma utilizar o serviço público de saúde? Sim, sempre venho aqui. E aí, o que que acha? Ah, eu, para mim, não tenho nada a reclamar. Para mim, está ótimo. Eu quero falar do meu postinho onde eu consulto, que é o Orlando Margarida, né? Na Rua São João. Cada vez que eu preciso, eu sou muito bem atendida. É o doutor Herbert Herter, né? O médico ali. E as enfermeiras, e quando eu tenho um filho deficiente, né? Com problema também, quando eu preciso, ele vai atender em casa. Então, eu estou muito satisfeita com o postinho ali nosso. É a falta de médico, como sempre, né? Que é muito complicado, tem poucos, poucos médicos mesmo para atendimento. Nossa última parada do dia é no AG Marilene Jacomé de Aguiar, o AG Escola Agrícola. Nunca houve demora no atendimento, né? Tanto que eu vim aqui hoje de manhã, que eu senti muita dor no serviço. Eu vim aqui logo, fui atendida. E agora voltei novamente, já fui atendida de novo. Até agora eu fui sempre atendida para tudo, assim, sempre usei o postinho. E até hoje nunca precisei, tipo, pagar uma consulta particular, alguma coisa. Sempre utilizei o postinho de saúde. Encontramos a dona Tânia no AG Escola Agrícola. A senhora está aguardando uma consulta, é isso? Exato. Eu estou aguardando. Qual é a sua avaliação sobre o serviço que é prestado por aqui? Aqui o serviço é bom, mas o agendamento que tem a espera para os especialistas está sendo muito demorado. Eu estou esperando já faz, desde outubro do ano passado. Que serviço que a senhora está aguardando? É, protocologista. O serviço está de bom grado, né? Não tem o que reclamar. A única coisa que deixa falho é o aplicativo, que tem que ficar todo dia. Você tem que entrar todo dia no aplicativo e insistir para conseguir uma vaga. Fazem duas semanas que eu consegui agendar essa consulta pelo aplicativo. E é horários e dias aleatórios. Não é, ou você consegue daqui uma semana ou para amanhã. Josiane está saindo do AG, veio ser atendida? Vim pegar os exames para fazer laboratorial. E aí, o que acha do atendimento e do serviço que é prestado aqui? O serviço é bom, o atendimento é bom. A única opção que eu tenho é de marcação de consultas. Que é só nas sextas-feiras. E o pessoal tem que estar às 5 horas da manhã para conseguir ficha até às 9 horas. Senão não consegue marcação durante a semana. A Vanessa está com ficha na mão. Vanessa, que atendimento que tu fez aqui hoje? Hoje eu fiz o meu pré-natal aqui. E está com ficha por quê? Já foi atendida? Sim, sim. Eu já fui atendida e agora estou com a ficha para marcar a minha próxima consulta para o mês que vem. Maravilha. Essa foi a primeira consulta ou não? Já são várias? Não, já são várias. Eu acho que essa é a quarta ou a quinta consulta que eu faço todo mês aqui no AG. E na tua avaliação, como é a qualidade do serviço que é prestado? Na minha avaliação é bem prestado. Eu sempre chego aqui, sempre sou atendida. É o mesmo médico que está sempre aqui, nunca faltou. Então, para mim, é um bom atendimento. Eu já fiz todo o meu pré-natal, acompanhei desde a gestação dele. Continuamos depois que ele nasceu. Então, não tenho nada a reclamar. É um bom atendimento mesmo. As consultas com os médicos é 10. É ótimo. O atendimento dos médicos, em específico os pediatras, para mim, é excelente. E a recepção? Deixa a desejar um pouco. Muitas vezes a gente chega aqui, mas com os pés que jogam na gente, né? Mas a gente tenta levar. Infelizmente, é essa a realidade que acredito que a maioria acaba passando, né? Muito bom. Eu não tenho reclamação. Sempre que vim, sempre fui bem atendida pelas meninas, pelos profissionais que atendem aqui. Não posso... não tenho reclamação. Não temos reclamação.